Eu sou catarinense, eu nasci no extremo oeste de Santa Catarina, numa cidadezinha bem pequena chamada Itapiranga, no interior de Itapiranga. Fui alfabetizado pela minha mãe. A minha mãe era alfabetizadora, professora de escola pública, meu pai era agricultor. Então era na época ainda que as salas de aula, a minha mãe tinha duas ou três classes, turmas, na mesma sala de aula por falta de professores. Então os primeiros anos da minha vida foram feitos pela minha mãe. Eu sou de descendência alemã, de parte de pai e de mãe. Nós somos seis irmãos, cinco homens e uma mulher e eu sou do meio. Na região onde meus pais vivem, no extremo oeste catarinense, falamos alemão em casa, já é um dialeto, misturando muita coisa do português, mas se cultiva muito a cultura alemã ainda naquela região, o que eu acho muito bonito. Eu trabalhei na agricultura desde pequeno. Quando a gente mora na agricultura, a gente trabalha meio turno na agricultura e outro meio turno a gente estuda. Isso nunca fez mal para ninguém, muito pelo contrário. Então a gente aprende a valorizar o trabalho e as coisas desde pequeno. Então muito tirei leite na minha vida, muito apliquei fertilizantes na lavoura, especialmente o fertilizante nitrogenado, a ureia, que a gente tem que aplicar antes de chover. Então diz, olha, vai chover, então vamos lá, vamos aplicar a ureia no milho e tal. Então eu vivi essas coisas todas, eu trabalhei na agricultura. Depois eu fui trabalhar na cidade, onde eu fiz o segundo grau, em Itapiranga, Santa Catarina. E Porto Alegre, embora catarinense, Porto Alegre é uma rota natural para os itapiranguenses, que era mais perto do que Florianópolis e era um local, era uma rota natural que se estabeleceu. Você criou uma associação de itapiranguenses aqui em Porto Alegre, que existe até hoje. Eu tinha familiares já aqui e eu vim aqui para estudar aqui em Porto Alegre. Então eu me formei em administração na PUC, depois fiz pós-graduação, mestrado em outras áreas. E lá na PUC, um professor meu de recursos humanos, dentro dessa aula de recursos humanos, começou, eu conheci a Dubostrevo. E essa foi uma empresa que eu escolhi para trabalhar. Eu quis ir trabalhar na Dubostrevo, porque era uma empresa que me chamava muita atenção pela forma como trabalhava recursos humanos e tal. E eu escolhi a Dubostrevo e ela felizmente me escolheu também. E aí começou a minha jornada, 23 anos atrás. Eu já estava numa posição gerencial, numa empresa de construção civil aqui em Porto Alegre. E para entrar na Dubostrevo eu tive que baixar um nível, ser supervisor e tive que morar em Santa Maria. Eu fui morar em Santa Maria, morei lá na, morei por um tempo na casa de estudante, lá na Universidade Federal, até me adaptar, até me achar lá em Santa Maria. E aí comecei uma jornada na Dubostrevo, fiquei dois anos lá em Santa Maria, depois vim a Porto Alegre e daí segui crescendo. Eu sou terceiro dos seis irmãos e eu fui o primeiro para vir aqui a Porto Alegre. Depois acabou vindo um outro irmão meu, que também se estabeleceu na região aqui, mas os meus outros irmãos todos ficaram lá em Santa Catarina. Eu fiz também uma pós-graduação em administração estratégica, na UBRA. Depois fiz uma outra pós-graduação em Argentina, na Argentina, na Universidade de Belgrano, em recursos humanos e um mestrado em negócios internacionais também na Argentina, enquanto eu trabalhei. Trabalhei cinco anos na Argentina. Na época já a Dubostrevo, ela me transferiu para a Argentina, para cuidar de uma unidade que ela tinha lá na Argentina. E foi a época que a Dubostrevo começou a ter problemas financeiros e entrou em crise. E esta unidade da Argentina foi a primeira unidade, não a empresa, a primeira unidade que foi vendida para essa empresa norueguesa, a Yara, a líder mundial em fertilizante. Comecei a minha vida com os noruegueses lá na Argentina. Então, lá que eu fiz a saída da Dubostrevo e entrei para essa empresa norueguesa. Então, eu trabalhei cinco anos lá na Argentina e aí no ano 2000, essa empresa norueguesa, a Yara, ela comprou então a Dubostrevo aqui no Brasil. Eu voltei da Argentina no momento da aquisição aqui, né? Lembrando que a Dubostrevo, ela estava em concordata, né? Então, nós compramos já prestes a entrar em falência e aí iniciamos todo o processo de recuperação dessa nobre empresa. Conquistei muitas coisas na Argentina. Eu trouxe a minha esposa de lá e... então, quando eu regressei, ela também veio para cá e em seguida a gente casou e temos deste casamento dois filhos. Ela também é da administração, administração agropecuária, né? Então, hoje ela tem dois focos, né? Ela cuida por um lado da educação e da formação dos filhos, né? À medida que eu viajo bastante, né? Em função do trabalho e a gente entende que esse é o melhor investimento que a gente pode fazer, é realmente na educação dos filhos. Por outro lado, ela cuida do nosso sítio lá, onde a gente tem algumas atividades agropecuárias, que é o prazer dela também. A Yara é uma empresa noreguesa, né? Ela é mais de um terço do capital da Yara do governo noreguês, né? E ela é uma empresa listada na bolsa da Noruega, né? Mas ela tem uma participação do governo noreguês. A sede dela é na Noruega. Ela é a maior empresa mundial de fertilizantes. Ela está distribuída no mundo inteiro, apresenta em todos os continentes, né? E em 2009, eu fui convidado para assumir uma posição de diretor financeiro lá na Casa Matriz, na Noruega. Então, nós nos mudamos para lá com a família. Nós ficamos lá quatro anos e depois eu voltei aqui no Brasil para continuar uma jornada de crescimento aqui no Brasil. Todo mundo fala inglês, ou trabalha tudo em inglês, né? Então, você, de fato, não sente muita necessidade de falar o noreguês. E é uma língua bastante difícil. Já tínhamos os dois filhos. Eles estavam com dois e quatro anos, então, eles ambos começaram a alfabetização lá na Noruega, né? A vida na Noruega, ela pode ser espetacular ou ela pode ser muito complicada. Depende muito da atitude que você tem. É um país muito diferente, né? Um clima muito diferente, uma cultura diferente, a comida é diferente, né? É tudo muito diferente, né? Nós somos latinos, nós somos muito mais calorosos, né? A Noruega é mais fria, não só na temperatura, né? As pessoas são menos comunicativas e tal. Então, é um desafio. Então, depende muito de como você aborda isso, de como você encara isso. Nós tivemos uma atitude de realmente aproveitar a Noruega, fantástica, a natureza, a neve, né? As quatro estações super bem marcadas, né? Então, nós decidimos aproveitar tudo isso. Eu não queria voltar para o Brasil e dizer assim, bom, se eu tivesse aproveitado e esquiar na Noruega e tal. Então, a gente aproveitou isso muito e foi fantástico. A gente realmente, tanto pessoalmente como profissionalmente, a nossa estada na Noruega foi fantástica. A minha família adora os meus filhos, a minha esposa. Para você ter uma ideia, há dois anos atrás, coincidiu que os meus dois filhos fazem aniversário na mesma semana, era uma semana que eu tinha que trabalhar na Noruega. Diz, bom, vamos lá, vamos passar todo mundo aniversário na Noruega. Então, eles voltaram, fomos, eu, a minha esposa, os meus filhos, fomos para a Noruega e passamos o aniversário lá. E eles voltariam para a Noruega a qualquer momento. Então, eles têm lembranças muito boas de lá. Mas pode ser um desafio também, né? Você pega a época de inverno, você tem sol, eu não digo nem sol, você tem claridade cinco horas por dia, quatro horas por dia, né? Então, pode ser muito depressivo, né? Então, você realmente precisa ter uma estrutura e realmente encarar isso de uma forma muito otimista. Não, a Noruega, ela é um país muito pequeno, né? Noruega, ela tem em torno de cinco milhões de habitantes, né? Então, você pode comparar com o Rio Grande do Sul, o mercado de fertilizantes, ele é menor do que o estado do Rio Grande do Sul. Então, a Noruega não é, a Yara, ela é a maior empresa mundial de fertilizantes, mas não é pelo consumo que tem lá na Noruega. É que lá na Noruega se criou o fertilizante nitrogenado há mais de cem anos atrás e foi a Yara que inventou, né? De como converter o nitrogênio do ar em fertilizante, né? E para poder ser usado nas plantas. Então, tem toda uma origem atrás disso, mas não é um grande mercado consumidor. Então, a Yara começou a crescer a partir da Noruega para o mundo, né? Então, ela começou a se expandir, o negócio dela começou na Noruega, mas ela é uma grande empresa exportadora de fertilizantes a partir da Noruega e outros países europeus. A Yara é uma palavra que vem do norueguês antigo e o significado dessa palavra é YAR em norueguês e isso quer dizer um bom ano, uma boa colheita. Então, por isso foi escolhido esse nome do norueguês antigo que tem tudo a ver com a agricultura e com uma agricultura próspera. O Brasil, ele é o celeiro do mundo, está cada vez mais caminhando para isso, né? Então, quando a gente olha essa quantidade monumental de comida que o mundo precisa produzir, para vocês terem uma ideia, nós precisamos produzir nos próximos 50 anos a mesma quantidade de comida que a gente produziu nos últimos 10 mil anos. A população, ela vai crescendo rapidamente para chegar em 9 bilhões de pessoas. Então, quando você olha no mundo aonde produzir essa comida, o Brasil se destaca. Ele se destaca porque ele tem não só terra disponível, é o lugar que tem a maior quantidade de terra disponível no mundo. Ele tem um terço da reserva de água doce no mundo. Provavelmente a água seja um problema ainda mais grave no futuro do que a própria terra. E o Brasil tem o clima, né? O Brasil tem um clima tropical fantástico, um regime de chuvas que, segundo colocado a nível mundial, o regime de chuvas não chega nem perto do que a gente tem aqui. Então, essa combinação faz com que o Brasil possa ter, por exemplo, duas em alguns lugares, até três colheitas na mesma área dentro de um ano e converte cada vez mais o Brasil no país que vai alimentar o mundo. Agora, o alimento que cresce na terra, ele cresce da planta, ele vem da planta e a planta precisa ser alimentada. Então, o fertilizante, ele é a nutrição da planta. Então, a Yara e o Brasil é um casamento perfeito porque a Yara, ela é a líder mundial em nutrição de plantas e o Brasil é essa potência, né? De produção de alimentos. Então, por isso que esse grande interesse da Yara em estar aqui e crescer junto com a agricultura brasileira. Então, ao longo dos anos, a gente foi investindo aqui no Brasil. Compramos a Adubos Trevo lá no ano 2000, da onde eu sou originário. Compramos uma outra empresa em São Paulo, o Fertibras, em 2006. E em 2013, então, fizemos a grande aquisição que foi a Bung Fertilizantes, que era outra marca tradicional do setor. Para, então, nos convertermos na grande empresa de nutrição de plantas aqui do Brasil. Então, essa é uma jornada que eu tenho acompanhado desde o princípio até essa posição que chegou hoje. E por causa dessas dimensões que o Brasil tem, o Brasil se converteu também num país mais importante dentro da Yara. Nós temos o maior volume hoje. Um terço dos colaboradores da Yara são brasileiros, né? Um terço do volume é do Brasil e, provavelmente, ainda um terço do potencial de crescimento à medida que o Brasil ainda tem muitas oportunidades. Então, isso levou o Brasil a uma posição de destaque dentro da Yara mundial. Nós nos preocupamos muito com o que a gente entende serem os maiores desafios do planeta. Os recursos naturais, que de alguma forma são finitos, a necessidade de alimentar o mundo e a proteção do planeta, a proteção ambiental. Então, a Yara tem um trabalho muito grande nessas três áreas. Então, nós temos, além de ter uma linha de produtos para a parte ambiental, todos os fertilizantes da Yara e as suas formas de aplicação, eles vão numa linha de proteção ambiental. Então, nós temos um foco que o produtor rural, ele aumenta a produtividade, mas com sustentabilidade. Nós temos um foco muito grande nisso. Para que ele aplique naquela mesma área de terra, ele aplique o suficiente, mas não mais, e a nutrição adequada para aquela planta, para que não afete o meio ambiente de nenhuma forma. À medida que a gente extrai daquele solo o máximo que ele pode produzir em termos de comida, a gente evita a derrubada de mais uma árvore para ter que ter mais terra para produzir. E se a gente não bota mais fertilizante do que precisa, aquele fertilizante não vai para o lençol freático e preserva mais o meio ambiente. Então, nós temos um foco muito grande nisso. Temos produtos específicos também, subprodutos de fertilizante, que talvez nem sejam tão conhecidos, mas, por exemplo, o Arla 32, que é um produto obrigatório para os caminhões, para emitirem menos para a atmosfera, é um produto que a Yara é líder mundial também. A limpeza do Rio Sena em Paris é feita com produtos da Yara. Então, várias cidades no mundo são limpas com produto, o Ar é limpo com produtos da Yara. Então, tem todo um trabalho na área ambiental também que a gente faz. O fertilizante, ele é alimento, ele nutre, ele faz crescer. Defensivos, eles combatem alguma coisa, eles combatem uma praga. Pode ser um inseto, que é um inseticida, pode ser uma bactéria, que é um bactericida, pode ser um fungo, que é um fungicida. Então, em geral, existe muita confusão entre fertilizante e defensivo. O fertilizante, ele faz crescer. O defensivo, ele combate uma praga. Ele pode ser químico, físico, biológico, mas ele faz o combate, ele faz o controle de pragas. O fertilizante, ele é a nutrição para a planta. Então, eu digo assim, o fertilizante é o alimento que alimenta o alimento que nos alimenta. Então, os estudos da FAO, que é a maior organização mundial da agricultura, eles mostram que sem uma fertilização, sem o fertilizante, nós não teríamos alimento para metade da população mundial. Porque as plantas, elas extraem nutrientes do solo. E o fertilizante é a forma de repor esses nutrientes que a planta extrai do solo. A Yara é uma empresa que investe muito em pesquisa. Nós temos centros de pesquisa na Europa, muito fortes, na Alemanha, na Noruega, na Holanda. E aqui no Brasil, a Embrapa, ela é uma das entidades mais reconhecidas no mundo em pesquisa para cultivo em solos tropicais. Muito reconhecida, muito profissional. A Yara foi a primeira empresa que, normalmente as empresas compram tecnologia da Embrapa, as empresas de semente, empresas em geral. A Yara foi a primeira empresa que fez uma parceria com a Embrapa para desenvolver soluções em conjunto, pegando a liderança mundial da Yara em produção de fertilizantes e a Embrapa, a liderança em solos tropicais, de a gente produzir tecnologia em fertilizantes para reduzir a pegada de carbono nos solos tropicais brasileiros. Então, esse é só um exemplo. A gente tem experiências, por exemplo, com o Instituto Agronômico de Campinas, várias universidades no Brasil, onde a gente faz experimentos com as principais culturas para realmente desenvolver esse trabalho de como corretamente alimentar a planta. Então, para você ter uma ideia, nos cítricos, na laranja, a gente tem estudos que já passam de 12 anos. Então, são investimentos muito pesados para você acompanhar todo o ciclo da laranja, até aquele pé que começa a produzir durante o ciclo, durante toda a vida dele. E a gente faz esse acompanhamento com pessoas isentas, com pesquisadores, que fazem esse trabalho para nós e nos ajudam a desenvolver essas soluções que a gente, então, eventualmente oferece aos produtores. E no campo, toda a nossa força comercial, ela é constituída 100% de engenheiros agrônomos. Então, são pessoas que vão lá e elas têm, primeiramente, um foco no produtor, entendendo quais são as necessidades dele, e mais do que entender qual é a necessidade que ele tem, é mostrar para ele como é que ele pode produzir mais e melhor de uma forma sustentável na sua lavoura. Fertilizantes é uma rama, né? Sementes é outra, defensivos é outra. Então, nosso negócio é nutrição de plantas, né? Então, a gente não tem nenhuma aliança, nenhuma participação em outros ramos. Nós nos focamos 100% em nutrição de plantas e somos líderes nisso no Brasil e no mundo. Eu faço algum esporte, eu faço pilates, eu faço padre, eu jogo futebol com os meus filhos, eu ando nos meus cavalos no fim de semana com os meus filhos. Na sexta-feira à tarde, não tem negociação, não tem viagem, não tem reunião. Sexta-feira eu pego os meus filhos no colégio às três da tarde, vou lá para o meu sítio, onde não pega celular. Precisa ter internet, né? Por causa dos filhos que precisam fazer o trabalho do colégio, né? Que hoje é bastante online, né? Então, lá é o meu tempo, realmente, onde a gente desliga totalmente, mete os pés na terra, eu tenho lá o meu pomar, eu tenho os meus bichinhos, tenho os meus cavalos. Então, lá que vou para lá. Sexta-feira à tarde, volto domingo à noite, aí eu reconecto novamente. Durante a semana, né, quando não estamos viajando e tal, então, com os colegas de trabalho, a gente aproveita para jogar um padeuzinho e descontrair um pouquinho. Eu acho que as redes sociais, elas são muito importantes hoje, né? Eu, particularmente, não uso muito, não participo muito, né? Mas a gente explora mais a nível de empresa, né? Para tentar acompanhar, porque é hoje uma ferramenta muito rápida, muito importante, né? Eu acho que vai cada vez mais ser usada. Eu, pessoalmente, a nível pessoal, eu não me engajo muito, não sou muito fã. A situação brasileira, ela preocupa sempre, né? Quando alguém olha de fora. Tem alguns aspectos bem interessantes, né? A agricultura, ela, o PIB da agricultura hoje é aproximadamente um quarto do PIB brasileiro, vem da agricultura, um terço dos empregos, né? A balança comercial brasileira é carregada totalmente pela exportação da agricultura. Então, ela tem uma importância muito grande na economia do país. Como é uma agricultura voltada notadamente para exportação, ela caminha um pouco protegida, digamos, desta crise que a gente tem aqui no Brasil. Então, se vocês olharem os dados da agricultura, você vai ver que a agricultura, ela vai muito melhor do que a economia geral do país. Isso vale para o país, vale ainda muito mais para o Rio Grande do Sul. A lógica para a agricultura, ela é diferente da lógica do restante do país. Porque a agricultura brasileira, ela vai ter crise se existir uma crise de comida no mundo. E isso, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, enquanto o mundo estiver necessitando dessa quantidade monumental de comida, a agricultura brasileira em geral vai bem. Obviamente que tem setores que vão sofrer um pouco mais, que são para consumo doméstico, que sofrem mais da crise. Mas as grandes culturas, né? Soja, milho, café, algodão, cana-de-açúcar e tal, essas culturas, elas têm uma lógica mundial e elas estão indo muito bem. Então, as empresas do agro que entendem isso, né? Elas apostam mais no Brasil. E a Iara é uma empresa que está aqui já desde os anos 70 aqui no Brasil. Então, ela entende, ela acompanhou vários anos, momentos de crise aqui no Brasil, altos e baixos. Então, ela já tem uma leitura do Brasil, bastante privilegiada, eu diria. Então, este momento do Brasil, a gente vê talvez ainda mais como uma oportunidade do que necessariamente um problema. Então, à luz disso, por exemplo, a gente anunciou recentemente um investimento muito grande aqui no Rio Grande do Sul, na nossa fábrica de Rio Grande, nós anunciamos um investimento de um bilhão de reais, que a gente vai fazer ao longo dos próximos três anos, onde nós vamos duplicar a nossa capacidade de produção e armazenagem e investir bastante em modernização e em segurança. O norueguês, o norueguês dançando samba, não é o samba mais bonito dançado, né? Então, a gente precisa entender como funciona a lógica, né? Porque no fim do dia, eles são os donos da empresa, eles têm o poder da decisão. Então, você precisa entender qual é a dinâmica, o que faz eles tomarem uma decisão. Então, tem um trabalho ao longo de todos esses anos, né? Tem várias aquisições que a gente fez aqui no Brasil, tem uma posição estabelecida, tem entregas feitas, né? Resultados construídos, equipes construídas através de diversas aquisições. Eu vim da Dulce Trevo, tem gente que veio da Fertibras, tem gente que veio da Bung, muitas outras pessoas que trouxemos do mercado. Trazemos profissionais de fora da Yara, então você tem um blend de competências muito interessante e que dá uma tranquilidade para a empresa do ponto de vista de gestão. Então, você tem um histórico para mostrar. Isso por um lado. Por outro lado, isso que eu falei, é mostrar realmente que a agricultura brasileira é uma ilha dentro do Brasil. Então, entender essa dinâmica, aí você tem formas de fazer isso, né? A pior pessoa para falar, isso sou eu, né? Então, você tem que trazer, tem que trazê-los para cá e deixar que pessoas isentas, né? De confiança deles, né? Como consultores ou banqueiros ou enfim, possam entregar essa mesma mensagem, né? E aí tem um pouco, uma aposta também da empresa em empreendedorismo de realmente participar dessa jornada de crescimento do Brasil. Então, tem um trabalho em equipe feito, né? De todos os profissionais aqui da Yara Brasil, de expor essa realidade, os problemas, nunca escondendo os problemas. A gente tem muitos desafios, obviamente, né? Mas jogando muito aberto, né? E estabelecendo essa relação de confiança. Noreguesa, ele funciona muito com uma relação de confiança. E isso o meu pai me ensinou desde pequenininho. Perca tudo, mas não perca a credibilidade. Então, acho que isso, se tem uma coisa assim que eu me orgulho muito é de ter estabelecido já nesses 20 anos com a Yara, né? Os outros três com a Dubo Estrevo. Uma relação de confiança muito forte, né? Então, eles... Isso passa a valer muito, né? Então, você tem toda uma reputação por trás do que você diz. Então, quando você defende alguma coisa ou promete alguma coisa, você tem 20 anos que você está sempre colocando em jogo, né? Então, tem uma credibilidade construída ao longo desses anos que pesa bastante também. Nós temos muitas diferenças com a Noruega. Então, essas mesmas questões de como convencer o Conselho de Administração, a Diretoria Mundial, né? De que isso não é mais do mesmo, né? De que a gente não é afetado por problemas. Então, essas coisas tiram o sono, às vezes, né? Demonstrar assim, pô, mas é injusto, né? A gente está fazendo um trabalho aqui e tal. Às vezes, não conseguir mostrar isso, isso pode ter tirado o sono, né? Questões que são derivadas da nossa cultura. A Yara tem, por exemplo, um foco muito grande em segurança das pessoas, né? A segurança, ela vem em primeiro lugar em tudo na empresa. Então, a gente diz assim, na nossa estratégia, assim, segurança e conformidade, elas são nossas licenças para operar. Eu não quero saber se o negócio é bom ou muito bom, se ele não puder ser feito de uma forma segura e dentro de uma... Conforme com a legislação, com a ética, com os princípios, com os valores, ele não nos interessa. E esses são aspectos culturais muito difíceis, né? Então, os nossos colaboradores, a gente... É uma missão, é uma doutrina para a gente trabalhar com segurança. E isso, muitas vezes, é difícil para o pessoal entender, porque tem muito a ver com o aspecto cultural. Você não pode pedir para um colaborador que, de repente, não tem nem luz em casa. E condições muito difíceis. Ele chegar na empresa e virar a chave. Diz, bom, agora eu sou um cidadão que eu vou trabalhar seguro e coisa e tal. Então, tem vários aspectos culturais que, muitas vezes, dificultam esse trabalho. Então, assim, bom, cinto de segurança. Diz, não, eu vou usar uma camisa do Vasco, porque aí o cara vai achar que... Então, ainda muito, muitas vezes, o brasileiro está muito mais preocupado com a multa ou isso do que com a própria segurança. Lá na Noruega, você vai andar no interior, lá está lá o agricultor pequeno com o trator dele. Ele está trabalhando com capacete e com protetor de ouvido. Mas ninguém disse para ele usar. Ele tem a consciência de que aquilo é bom para ele. Na nossa cultura latina, ainda a gente tem muito para avançar nisso, porque o nosso colaborador, muitas vezes, você precisa quase obrigar ele a usar os equipamentos de segurança, porque muitas vezes ele mesmo não consegue ver o benefício disso ainda. Então, é uma jornada, isso às vezes incomoda um pouco quando a gente tem um acidente, quando o colaborador se machuca, vai para casa, enfim. Mas é uma jornada muito bonita. A gente tem feito um trabalho espetacular. Hoje somos exemplo a nível mundial dentro da Iara, pelo progresso que a gente conseguiu fazer, por exemplo, nesses itens de segurança. Nós temos realmente muito a oferecer para a agricultura brasileira. A Iara tem uma preocupação muito grande com nutrição de plantas e, através disso, ajudar a construir um mundo cada vez melhor e mais sustentável. Então, eu sou um grande fã, admirador e amo a Iara e os seus produtos. Eu sou um grande fã, admirador e amo a Iara e os seus produtos.